Thiago Garça, zagueirão do ABC depois da vitória de ontem diante do Boa, 42 pontos e Thiago ficou mais pertinho a possibilidade de manter-se na Série B, falta agora aí 6 pontos para garantir totalmente, boa tarde. Boa tarde, é que nem você falou né, ontem até antes da partida o professor Leandro Campos frisou bem isso para a gente né, que a vitória era muito importante para somarmos 42 pontos e o mais rápido possível conseguir esses 48 pontos já que é para livrar qualquer risco de rebaixamento, a equipe entrou determinada, fizemos um bom jogo, conseguimos os 3 pontos agora é buscar esses 3 pontos o mais rápido possível para que possamos trabalhar com tranquilidade. Ô Thiago, por que o ABC está oscilando tanto? Fez grandes partidas contra o Sport, contra o Boa e contra o Duque de Caxias por exemplo o time foi apático, o que é que está faltando para o ABC manter essa pegada que teve ontem? Olha, creio eu que o campeonato ele é muito disputado né, até o próprio Duque, que é o último colocado, vem fazendo bons jogos né, e pegamos um jogo lá, estávamos num dia infeliz, fizemos um jogo ruim né, isso proporcionou a nossa derrota mas o desgaste também né, o campeonato é um campeonato muito longo e isso é normal né, time, nós fazemos partidas boas, partidas medianas, partidas ruins, oscila muito né mas é isso aí, procurar agora focar e fazer daqui para frente bons jogos e conseguir esses 6 pontos o mais rápido possível. Tá certo, estou dando tudo certo, a gente pode dar uma trocada nesse carro né Thiago, está na hora de trocar já, tem meu Palio ali, quer fazer jogo no meu Palio? 2008. Opa, estou aí aberto aí, mas isso aí eu acabei de pegar esse ano agora, vou esperar um pouquinho e em janeiro eu troco. Bom treino aí parceiro. Valeu, obrigado. Obrigado.